Música O Supremo Tribunal Federal decidiu que o ensino religioso nas escolas públicas pode seguir os ensinamentos de uma religião específica, sem conflito com a laicidade do Estado, conforme diz a Constituição. De acordo com o vereador Campos Filho, os municípios vão ter que decidir de que forma isso vai ser fiscalizado. Quais serão os administradores das aulas, se esses administradores vão ser indicados pelos pais, a contratação de professores voluntários, grade horária, formação de turma, dentre outros. De acordo com o vereador Fernando Mendes, presente na reunião, a Igreja Católica, que tem um poderio econômico forte, não sai na frente das outras religiões. E existem aquelas pessoas também, que são da matriz africana, que dizem, olha, quem sai na vantagem aí são as igrejas católicas, que tem editoras, que tem um alcance nacional e nós não temos isso. Como é que fica a nossa parte? Eu acredito que a participação dessas pessoas também é interessante, por conta da cultura e por conta de tantas outras situações. O grande ponto a ser analisado, a ser verificado, é essa questão de quem vai estar no prejuízo, de quem vai estar na vantagem, de quem vai ser beneficiado, quem não será beneficiado, mas a intenção de regularização desse caso aqui é uma coisa facultativa e que possa fazer existir uma consciência melhor.